Nesse vídeo, a gente vai resolver uma questão de probabilidade. Então, pausa, tenta fazer e depois vê como é que eu resolvi. Vamos lá! Numa caixa, há oito fichas numeradas com os oito primeiros números primos. A probabilidade de retirar aleatoriamente uma ficha cujo número seja maior que 13 é e temos as alternativas. Vamos lá, filhão! A questão fala que tem uma caixa com oito fichas com os oito primeiros números primos. Ah, Filipe, o que é número primo? O número primo é aquele número, todo o número, que só tem dois divisores. Quais são eles? O número um, que é um dos divisores, e o próprio número em questão. Qual é o primeiro número primo de todos e o único número primo que é par? É o dois. E o outro? Três, cinco, sete, ah, o nove. Nove não, filhão, porque tem mais de dois divisores. Sim, tem o um, tem o três e tem o nove. Para ser primo, precisa ter só o número um como divisor e o próprio número. Então, o próximo depois do sete não é o nove, é o onze. E depois? Vem o treze. E depois o quinze? Não, filhão, é o dezessete. Por quê? Mesmo o motivo do nove, tem mais de dois divisores. Depois, o dezenove. Acho que já deu, né? Porque olha só, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito primeiros números primos. A questão quer saber a probabilidade de tirar aleatoriamente um que seja maior do que treze. Aqui, maior do que treze, eu só tenho dois. São eles, o dezessete e o dezenove. Probabilidade é a parte que a gente quer, no caso, os dois maiores do que treze, dividido pelo total que se tem. Eu tenho oito números primos, então, dois dividido por oito. Simplificando aqui, essa fração por dois, por exemplo, em cima e embaixo, a gente tem quem? Um dividido por quatro. Perceba que eu tenho todas as respostas aqui, todas as alternativas percentuais. Como que eu faço para ficar um cem aqui embaixo? Aqui já daria para entender que é 0,25, que é igual a 25%. Mas só para a gente terminar aqui e chegar ao raciocínio da porcentagem lá. Para isso aqui ficar um cem embaixo, quatro vezes o quê que dá cem? Quatro vezes vinte e cinco. Multipliquei embaixo, preciso multiplicar em cima também. E aí, ao final das contas, eu fico com vinte e cinco sobre cem, que é igual, adivinha você? Que surpresa. Vinte e cinco por cento. Então, lá na letra B. Se você pensou diferente ou não entendeu, fala comigo aí nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhos e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.